Boa noite. Boa noite. Longe da crise, obras da Ponte do Guaíba avançam e 30% do trabalho deve ser concluído ainda este ano. O retorno aos trilhos. Novos vagões da Transurb voltam a operar depois de quase um mês parados por causa de um acidente. Cuidado com a saúde. Rio Grande do Sul tem o maior índice de vacinação contra a gripe no país. Memória viva. Museu da Casa de Pedra em Caxias do Sul revela aos turistas como era a vida dos imigrantes italianos no fim do século XIX. Você vai ver agora as principais notícias do dia na capital e no interior do estado. Começa a ganhar forma a nova ponte do Guaíba. A obra deve ser concluída em 2017 e o custo estimado é de quase 650 milhões de reais. Com 40 metros de altura, a travessia vai agilizar o fluxo de veículos entre a capital e as regiões sul e oeste do estado. Quem passa pela Freeway, sentido Porto Alegre, já pode ver as obras de infraestrutura da segunda ponte do Guaíba. Com 7 quilômetros de extensão, a futura travessia vai iniciar na avenida Dona Teodoro com voluntários da pátria e terminar sobre a Ilha das Flores. Com um fluxo estimado em 50 mil veículos por dia, a nova ponte não vai precisar ser içada para a passagem de embarcações, qualificando o tráfego da região. A gente está trabalhando no sentido de ter uma ponte com ela fixa, onde os usuários podem usar, no momento que ela estiver concluída, e usar ela sempre, sem necessidade de interditar para passar navios, enfim. Para a conclusão do projeto, previsto para 2017, será necessária a remoção de algumas casas no entorno. A Vila Areia fica no traçado da obra da segunda ponte do Guaíba. Por essa razão, alguns moradores terão que ser removidos. O mesmo vai acontecer na Ilha dos Marinheiros e na Vila Tio Zeca. Ao todo, mil famílias serão reassentadas. Dona Marta acredita que a mudança será para melhor. A gente vai para um lugar limpo, né? Porque aqui é muita coisa sujeira, eles botam um cisco, tem mosquito, tem tudo, né? As futuras casas serão construídas perto de onde vivem os moradores hoje. A Vila Tio Zeca e Areia, a ideia é de remover essas pessoas o mais próximo de onde elas moram. Ali no entorno da alça de acesso e também em outras áreas federais que nós temos próximo àquele local. Na Ilha Grande dos Marinheiros, seria retirada de um lado da rodovia e seriam todas essas pessoas alocadas do outro lado da rodovia, né? Que seria o mais próximo de onde elas moram. As remoções devem iniciar em meados de 2016. E os vagões novos da Trensurb voltaram a operar hoje, depois de mais de um mês parados devido a um descarrilamento. Até 10 de junho, outros trens também devem ser liberados. Os novos trens da Série 200 passaram por avaliação e voltam a funcionar gradativamente. Entre os fatores que levaram o trem a sair dos trilhos no dia 7 de abril, estão problemas na lubrificação dos trilhos e a baixa velocidade associada ao fato do vagão estar vazio. A nova composição que entra em funcionamento hoje passou por testes sem passageiros. Agora, o mesmo deve ocorrer com as outras 14 composições. Todos os dias um trem vai estar retornando à circulação. Esse trem circula durante um dia inteiro nos horários de vale sem usuários. Depois ele passa por um dia inteiro de inspeção nas oficinas. No caso de não ser identificada nenhuma necessidade de ajuste, esse trem circula então nos horários de vale durante dois dias com usuários. Retorna para mais um dia de inspeção em oficina. E, estando tudo ok com o trem, esse trem entra em circulação plena. Mesmo com novos trens em funcionamento, para a população é preciso melhorar um problema antigo. Super lotação, assim, sabe? Acho que é a pior coisa. É de manhã. De manhã é muito pior do que de tarde. Sempre cheio. Sempre cheio. Não precisa ser só nos horários de pico. Sempre cheio. Outra novidade da Trinsurby foi o lançamento do Wi-Fi gratuito na estação Mercado. Por 90 dias, o projeto piloto da empresa vai permitir cerca de 600 conexões de 12 minutos para o uso da internet. Foi uma tendência que a gente identificou no mercado mundial de transportes, que é a monetização da conectividade. Ou seja, a gente se autofinanciar com a venda de publicidade nos dispositivos móveis. Quem utilizou a novidade aprovou. Agora vai ser bem melhor, com certeza. Faz uma boa economia. Está parado aqui sem fazer nada, daí às vezes não tem crédito, aí se tem o Wi-Fi liberado é melhor. O Porto de Rio Grande, no sul do estado, registrou em abril a maior movimentação de carga da história para o mês. Recorde motivado principalmente pela entrada da safra do principal produto agrícola da economia gaúcha. Veja na reportagem da TV Mar. A movimentação de 4,8 milhões de toneladas registrada no mês de abril se deve principalmente à boa safra de soja no estado, segundo o superintendente do Porto. Pela primeira vez na história da estrutura portuária foi registrada uma movimentação superior a 4 milhões. Somos referência em tecnologia, em avanço de tecnologia em relação ao plantio da soja e o bom disso tudo é que ela converge para o Porto de Rio Grande e sobretudo para a exportação. Nós temos aqui terminais especializados que se estruturaram ao longo dos últimos anos, fizeram investimentos consideráveis. O Porto se organizou com o plano safra, nós coordenamos todas as entidades, instituições, os órgãos todos e a iniciativa privada também são feitas reuniões aqui para que os resultados dessa operação de exportação seja positivo. E é isso que está acontecendo, especialmente no mês de abril que conseguimos uma movimentação no total de 4 milhões de toneladas, que é um número bastante significativo e pelos dados estatísticos do Porto, é em um mês a maior movimentação já dentro da história do Porto. A Prefeitura de Novo Hamburgo disse que chegou ao limite a capacidade dos cofres municipais de oferecer aumento ao funcionalismo. No entanto, os professores e servidores de Novo Hamburgo ocupam a sede da Prefeitura nesta terça-feira. Eles cobram do Executivo uma posição sobre o parcelamento do dissídio. Servidores e professores tomaram todos os andares da Prefeitura em protesto à falta de respostas tanto do Prefeito de Novo Hamburgo quanto do Secretário de Educação. A paralisação já dura 21 dias e hoje novamente professores e servidores estão reunidos na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Do total de 85 escolas do município, apenas 4 estão em funcionamento. Nós estamos aguardando aí que seja votado o dissídio. Nós temos questões também, o magistério está pedindo a saída do secretário de Educação, Beto Carabarral. O maior desafio é o governo municipal não se pronunciar diante de todas as denúncias e as questões que estão sendo trazidas. Tem outras coisas que também devem ser mudadas, então aguardamos aqui na Prefeitura Municipal que o prefeito nos receba. E terminou sem acordo a reunião entre o comando de greve dos servidores e a Prefeitura de Porto Alegre. Entre as reivindicações dos municipários estão a reposição da inflação, o reajuste do vale alimentação e a garantia de conquistas da categoria. Servidores querem a retirada da Câmara de Vereadores do projeto de lei que regra a incorporação dos reajustes à aposentadoria. O chamado efeito cascata ou PL do abono tem interpretações diferentes entre as partes. Os servidores temem que o reajuste não se incorpore à aposentadoria, gerando perdas e retrocesso na carreira. Já a Prefeitura argumenta que a incorporação fere a lei. Ao final da reunião, o vice-prefeito Sebastião Melo disse que a Prefeitura poderá retirar o projeto caso os servidores reavaliem a decisão de entrar em greve amanhã. Nós fizemos um projeto que na nossa ótica nenhum servidor perde um centavo. Os servidores estão dizendo que esse projeto eles perdem. Então, nós que temos a convicção que não há perda, não há por que não retirar o projeto para dizer, olha, para provar que não tem perda. Agora, evidentemente, que se a greve continua, não tem razões de nós tirarmos o projeto. Servidores reivindicam a reposição da inflação em parcela única, negociação de ganho real e que a Prefeitura considere pontos da proposta do Simpa para o PL do abono. A sugestão é que o grupo de trabalho analise as duas propostas e tenha um novo PL para apresentar a categoria na Assembleia de sexta-feira. O que está faltando apenas é a vontade política da Prefeitura, porque tem viabilidade técnica e possibilidade de a gente chegar a um produto final até sexta-feira. Prefeitura e comando de greve tem novo encontro marcado para quinta-feira. E uma profissão que garante os direitos de quem não pode pagar um advogado, é o defensor público. Em homenagem ao dia dedicado a este profissional, comemorado hoje, as Defensorias do Estado e da União saíram às ruas. E durante esta semana elas vão estar mais próximas da população. Pelo largo, Glênio Pérez transitam diariamente cerca de 400 mil pessoas. A população passa e os interessados recebem orientação. É o dia da Defensoria Pública ir ao encontro do cidadão. Na semana em que se comemora o dia do defensor público, tomamos a iniciativa mais uma vez de vir até a praça para ter essa aproximação do cidadão. Justamente para fazer esse canal entre ele e o Poder Judiciário, se for o caso. A unidade móvel fica no largo até sexta-feira, sempre das nove da manhã às quatro da tarde. Os defensores e funcionários esclarecem sobre as áreas de atuação e até encaminham casos pontuais. E muita gente sai com as dúvidas esclarecidas. Sou que é de graça, né? Então eu vou procurar, né? Que é para ter os direitos dos meus filhos, só isso. A Defensoria Pública, ela é destinada para a população carente. Pessoas que não tenham condições de pagar um advogado, né? As pessoas podem procurar um advogado particular, mas também a Defensoria Pública, que é esse momento em que a pessoa externa seu problema e o defensor público pode auxiliar e pode resolver as questões na esfera extrajudicial sem entrar com a questão da justiça, mas também entrar na justiça quando for preciso. Dependendo da competência ou da instituição a ser acionada, a assistência jurídica cabe à Defensoria Pública do Estado ou da União. O princípio é o acesso de todos à justiça. O pobre é muito mal informado, né? Não é? Com pouco estudo. E a gente também não procura, né? Não procura, porque às vezes a gente tem medo de uma incomodação. Já saio daqui com uma baita de uma informação. Você sabe qual é a diferença entre a gripe e o resfriado? E como se prevenir dessas doenças típicas de inverno? Nós estamos bem no período do veranico de maio. Um calor fora de época que pode ser uma armadilha para a nossa saúde. É o que você confere agora na reportagem da TV Fevale, de Novo Hamburgo. Há um mês da chegada do inverno, aquele calor atípico aparece. Não precisa ficar muito quente para voltar a vestir roupas curtas. São ações como essa que podem afetar a saúde. Deixa eu começar a gente pegar o resfriado, tomando um banho quente, saindo na rua, ao frio. Isso afeta bastante, né? É no inverno, quando os ambientes estão fechados, com a falta de circulação de ar, que o vírus se propaga. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a gripe atinge de 5 a 15% da população todos os anos. Por ser tão comum, não é sempre que as pessoas procuram ou seguem uma recomendação médica. Tu toma um remédio para uma coisa e te faz mal para o outro. Eu procuro, assim, os três primeiros dias, me cuidar, tomar um antitérmico, né? Se passar os três dias, continuar com febre, eu procuro um médico, né? Às vezes, a gripe e o resfriado são vistos como sinônimos. Segundo esse especialista, eles não são a mesma doença, mas possuem sintomas similares. E ela provoca uma infecção mais sistêmica no organismo, né? Ela é um vírus que a pessoa vai ter febre, principalmente, vai ter cefaleia, vai sentir dor no corpo, dor nas articulações, mal-estar, vai perder apetite, né? Que o resfriado, ele já é causado pelo... é uma infecção mais branda, ela é causada pelo rinovírus. E ele provoca só mais sintomas de via aérea superior, como espirro, coriza. Comer frutas, higienizar as mãos e manter a casa arejada. São medidas simples, mas que podem prevenir uma gripe ou um resfriado. Muita hidratação, fazer as vacinas previstas pelo Ministério da Saúde, né? Cuidar com quem está doente deve ficar afastado, não deve ir ao trabalho, não deve ir à faculdade ou à escola. O Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou contra a gripe este ano. Pois é, até agora foram imunizadas mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Isso equivale a 57% dos grupos prioritários da campanha. Mas nós ainda estamos bem longe de atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de vacinar 80% do público-alvo até sexta-feira. Neste posto, na zona sul da capital, cerca de 10 mil pessoas já fizeram a vacina. No ano passado, Ivonete perdeu o prazo. Neste ano, garantiu a proteção. Deixei passar a data, né? Fui passando, passando. Faz o ano, só fiz o primeiro ano. Faz dois anos que eu não faço. Hoje eu retornei aqui para fazer. Os grupos prioritários, crianças de seis meses a menores de cinco anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, puérperas, pessoas que tiveram filhos até 45 dias, gestantes, né? Todas as pessoas do sistema prisional e trabalhadores do sistema prisional são, neste momento, os grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe. A vacina está disponível em todos os postos de saúde, sem custo, para a população-alvo. O último dia da campanha é sexta-feira, 22 de maio. O Brasil é o quinto país do mundo em consumo de medicamentos. Um dado preocupante porque os anos, 24 mil pessoas morreram no país por intoxicação provocada pelo uso de remédio. E o perigo aumenta por causa de um costume nada bom entre os brasileiros, a automedicação. Veja na reportagem da UxTV de Caxias do Sul. Uma pesquisa do Instituto Ciência, Tecnologia e Qualidade, realizada com 1.480 pessoas de 12 capitais brasileiras, constatou que mais de 76% possuem esse hábito. Dona Maria, de 76 anos de idade, compra remédio, mas é com outro objetivo. Hoje eu não estou sentindo nada, é só para prevenir. A senhora tem uma caixinha de remédios em casa? Tenho. Ah, quando precisa, é só no médico que a gente vai. Assim como ela, o costume de ter uma caixinha de remédios em casa é compartilhado com o seu Jair. Quais os remédios que sempre estão na caixinha e que nunca faltam? Dor de cabeça e proestômago. Geralmente são os analgésicos, que são os mais pedidos, né? Antigripais, alguma coisa de algum anti-inflamatório, mas em regra geral sempre é o analgésico. Mas o farmacêutico adverte. O popular hábito de se automedicar pode causar muitos danos. Devido ao caso de um medicamento ser uma droga, qualquer medicamento pode causar alguma reação adversa. Um simples analgésico, um anti-inflamatório, pode causar uma reação desde uma alergia até casos mais graves se a pessoa é alérgica devido àquele princípio ativo do medicamento que compõe. Silvio já sabe bem os malefícios causados pela automedicação e cultiva outro hábito. Tem que ir no médico, né? Acho que não é bem assim tu chegar e achar que tu deve ser medical. Acho que não tem que ir no médico, né? Eu pelo menos não tenho esse hábito de estar adquirindo medicação sem receita. Agora, Dalva, conta pra mim. Você brincou muito de ioiô na infância? Olha, na verdade não tive muita oportunidade, mas quando tive, achei difícil. Pois é, pra muita gente essa tarefa não é nada fácil. Não, por acaso, ela faz parte do Dia do Desafio 2015, lançado hoje, aqui em Porto Alegre. Teve até campeão olímpico participando do evento promovido pelo Sesc. O convite está feito. Dia 27, última quarta-feira de maio, todos estão convidados a realizar pelo menos 15 minutos de atividade física. Pode até ser com o ioiô. O tricampeão brasileiro do esporte garante que é fácil. Algumas manobras de corda, como, por exemplo, uma montanha russa, encaixou na montanha russa, deu uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas, seis voltas, foi pra frente, foi pra cima. O lançamento do Dia do Desafio contou com a presença da campeã olímpica Mauro Image, que saltou 7 metros e 4 centímetros nas Olimpíadas de Pequim, em 2006. De desafio, ela entende bem. A gente sabe que é uma vida muito dura, muito sacrificada, pra correr atrás do objetivo e sempre tem a recompensa, né? Tem, graças a Deus, na minha vida, na minha carreira, medalha de ouro olímpica. Bacana se tivesse esse dia do desafio pelo menos uma vez por mês, né? Seria bacana e incentivador pra todo mundo que tá em casa a prática do esporte, né? Cidades com o mesmo porte competem entre si. Porto Alegre vai disputar com Medellín, na Colômbia. O Dia do Desafio começou com sete cidades em 1997. Agora, abrange os 497 municípios gaúchos. Isso demonstra a preocupação da comunidade, a preocupação das autoridades para as ações preventivas de saúde. Porque, querendo ou não, fazendo essas atividades físicas e você incorporando isso nos seus hábitos diários, a gente vai ter um ganho de saúde e a necessidade de menos recursos para fazer a saúde curativa. E essa é também uma proposição que a gente traz à comunidade no Dia do Desafio. E fica a dica da Malrin. Não precisa ir atrás de medalha olímpica. Basta se exercitar. Comece devagar, que vá no seu limite, que não vá querendo ganhar ou competir com ninguém, que isso acaba até prejudicando a saúde, né? E que comece. O importante é começar, porque depois que você começa uma atividade física, você não para mais. É isso aí. E amanhã é comemorado os 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Na Serra, tem um local que retrata com perfeição como era a vida destes imigrantes no fim do século XIX. A gente está falando da Casa de Pedra, um tradicional ponto turístico de Caxias do Sul. E olha, só no ano passado, mais de 15 mil turistas estiveram por lá. Uma casa de mais de 135 anos. Essa é a história da Casa de Pedra, referência turística de Caxias do Sul, que no ano de 2015 completa 40 anos de museu-ambiência. Uma Casa de Pedra é uma casa feita no período colonial, né? No período da imigração, melhor dizendo, né? Que para a época era apenas uma casa, né? Eles não tinham recursos para comprar esses materiais para construir a casa e começaram a recolher pedras que eles encontravam no terreno, na costa do Arroio Marques do Herval, o popular Tega, né? Então essas pedras começaram a ser empilhadas e entre elas foi feita uma massa que era basicamente de barro, gordura animal. A casa demorou 10 anos para ficar pronta. Em 1974, o município de Caxias do Sul negociou com a família Tomazone e tornou-se proprietário do local e instalou o Museu de Pedra logo depois. E aí, então, em 1975, comemorando o centenário da imigração, foi inaugurado o Museu Ambiência Casa de Pedra. Do lado de dentro da casa, a história retratada através de objetos, da arquitetura e também contada pelos mediadores, que a cada visita dissertam sobre a imigração e a cultura da época. Essas três peças são originais da casa e junto com ela tem 135 anos. Jéssica, que mora em Caxias do Sul há 10 anos, não conhecia o ambiente, mas aproveitou a visita das amigas de longe para conhecer um pouco mais da história. É interessante aprender um pouco sobre a história de Caxias, porque acaba que a gente passa anos aqui e não sabe coisas bem importantes da cidade. Lucas conta que naquela época as famílias buscavam adquirir as maiores pedras para erguer suas casas. Diz a lenda que quanto maior a pedra, maior então o poder aquisitivo das famílias. E as histórias não param por aí. E olha, as curiosidades da época são muitas, como por exemplo esse berço que passou por 15 bebês. Ou ainda, as camas, elas eram mais curtas. Isso porque as pessoas não deveriam se esticar. Elas diziam que somente os mortos devem se esticar. Você sabia também que um roupeiro, por exemplo, era um artigo de luxo naquela época? Isso porque as pessoas não tinham roupas suficientes para preenchê-lo. E quando isso acontecia, elas eram tidas como famílias abastadas. O museu recebeu somente em 2014 mais de 15 mil pessoas, sendo mais de 500 de fora do país, com destaque aos italianos e latinos. O mês da festa da uva geralmente é o que mais atrai visitas. As excursões também são inúmeras. 115 só no ano passado. Kátia diz que o Rio Grande do Sul está na moda e que muita gente quer vir para cá. Eu estou gostando porque tudo aqui não é só cidade bonita, né? Mas a cultura também, né? E o Sul parece que está na moda ultimamente. Todo mundo fala tanto que a gente veio para ver como é, né? Mas eu estou adorando, pessoal. A Casa de Pedra está aberta à visitação de forma gratuita o ano todo, de terça a domingo, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. E na sequência você fica com a estreia do programa É Show! E para começar, nada mais, nada menos que um dos maiores instrumentistas da atualidade, o guitarrista norte-americano Stanley Jordan. O segundo edição volta amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você! Boa noite e até amanhã! Boa noite! Boa noite!